Manaus tem uma pergunta que não se cala. Quem é que está aí há 20 anos que o prefeito sempre fala? Se for quem fez a Vila Olímpica, a medalha de ouro do nosso esporte, é a nossa sorte. Se for quem fez Ponta Negra, o cartão postal da cidade, que felicidade. Se for quem criou a UEA e fez muito na educação, então é o Negão. O prefeito não quer que ele volte, porque não quer comparação. Você conhece. Volta logo, Negão.